Bem-vindo à Universidade Aberta. Hoje vamos falar sobre o peso que a comunicação social tem na leitura que fazemos da realidade. Conosco em estúdio está o Diretor de Informação da RTP. António José Teixeira, obrigada por ter aceito o convite. A RTP tem a informação mais confiável em Portugal, segundo um estudo realizado em 45 países do mundo pelo Instituto Reuters da Universidade de Oxford. António, eu tenho que lhe perguntar, sendo a RTP a eleita televisão dos portugueses, é uma responsabilidade, mas também um grande desafio ser o Diretor de Informação? É sim, senhora. Antes de mais, obrigado pelo convite, Teresa. Sim, este barómetro é um barómetro internacional que, obviamente, nos deixa muito satisfeitos. A confiança é mesmo o principal capital que quem gera informação pode obter. É talvez mais importante qualidade que a informação de um órgão de comunicação social pode ter. E é também, obviamente, uma responsabilidade, um desafio para o futuro. Já não é a primeira vez que isso acontece. E, portanto, deixa-nos entender que há um reconhecimento por parte dos espectadores do trabalho que a RTP faz na informação, nas várias frentes. São muitas em que atuamos e, enfim, deixa-nos muito satisfeitos, mas, como dizias, também com muita responsabilidade. No mesmo estudo, é referido que 61% dos portugueses continuam a acreditar na informação. Acreditam porquê? Porque confiam na informação de fontes credíveis ou acreditam de forma à crítica? Não, eu julgo que, enfim, o exercício do jornalismo, convém dizê-lo, é um exercício imperfeito, não é isento de erros. E eu julgo que a prova principal que podemos dar ao espectador é, quando erramos, reconhecer que erramos, emendar o erro, aprender com o erro. E isso é algo muito importante. Obviamente que não gostaríamos de acertar sempre. Gostaríamos que aquilo que dizemos fosse definitivo. Mas, muitas vezes, sabemos que vamos aprofundando a informação e vamos obtendo novos elementos, novos desenvolvimentos que nos vão dando um retrato mais rigoroso do que acontece. Em relação à RTP, a RTP é uma estação com muitos anos, a que os portugueses se habituaram. Faz parte da identidade portuguesa esta marca, esta marca RTP, não apenas por ter sido pioneira na televisão em Portugal, mas porque habitou o espectador a estar com ele, fazer parte da sua vida. E, portanto, na informação julgo que também temos o privilégio de ter proximidade com o espectador, de procurar ter uma informação sóbria, útil. E isso são qualidades que o espectador reconhece. Eu gostava que nós ouvíssemos alguns testemunhos que selecionámos, que fizemos de entrevistas na rua. Vamos a isso? Vamos a isso. Estou um bocado descrente, ou pelo menos desiludida, de alguma forma, porque acho que aponta-se muito para a venda, para o imediato, para a audiência do minuto. As redes sociais perturbaram imenso o papel da comunicação social, porque acho que se estão a colar cada vez mais. E o jornalismo de investigação, salvo raríssimas e honrosas exceções, tem perdido muito com isso. E, no fundo, todos nós sabemos que qualquer notícia feita pela comunicação social tem sempre um ponto de vista contraditório, que hoje em dia se desvaloriza e, com o imediatismo, as pessoas têm, de facto, tendência a engolir aquilo que lhes é vendido para a comunicação social sem sentido crítico, que é um pouco também aquilo que ocorre, pá, por força das redes sociais, que têm o seu papel, pá, que eu não condeno, mas que têm tido, de facto, um papel, quanto a mim, que têm prejudicado a comunicação social, na medida em que a própria comunicação social vai muitas vezes atrás do imediatismo, sem a necessidade do contraditório que fazia parte e da investigação que anteriormente era importante, comprometendo às vezes a verdade. É preciso vender no minuto, no minuto seguinte já não interessa, porque já vendeu o que tinha a vender, depois repete-se, repete-se até à exaustão de determinado produto, porque é aquilo que está a dar. Pronto, basicamente, mas não viveria sem comunicação social e acho que Portugal está tão bom ou tão mau como o outro país qualquer. Há comentários? Sim, é muito interessante, são muito interessantes as reações destes dois cidadãos, desde logo porque colocam bem hoje um dos desafios mais difíceis que a comunicação social tem. Ou se quisermos que o jornalismo tem, quando falamos de comunicação social é algo mais largo do que o jornalismo. Mas a informação, de facto, a ideia de que as redes sociais são perturbadoras, eu tomei nota da expressão perturba imenso a comunicação social. As redes sociais são instantâneas, as redes sociais são veículos e são elos de comunicação, antes de mais. Não são necessariamente e não são de todo jornalismo, no sentido em que o jornalismo obedece uma disciplina, uma prática de verificação que responsabiliza quem envolve profissionais que têm deveres, deveres próprios, que têm leis próprias que enquadram a sua profissão e que um código deontológico respondem até com leis especiais que são criadas para dar garantias aos cidadãos relativamente aos seus direitos, àquilo que se diz, ao seu bom nome. E isso são responsabilidades que não temos nas redes sociais. Muitas vezes nas redes sociais nem sequer temos a certeza de quem está a dizer o quê. E, portanto, é verdade que passam pelas redes sociais muita informação, no sentido mais lato do termo, mas não passam necessariamente notícias, ou pelo menos quando elas passam ou replicam aquilo que os órgãos de comunicação social, marcas conhecidas, respeitadas, veiculam também através das redes sociais, ou, muitas vezes, deveremos ter um sentido muito crítico daquilo que circula nas redes sociais. E, de facto, o circulo é, muitas vezes, perturbador e, muitas vezes, muito influenciador, no sentido em que é algo que vai fazendo caminho, que muita gente, num imediato, toma conta e que, porventura, estimula também muito quem faz comunicação social, sejam televisões, sejam rádios, sejam jornais. Todos hoje atuamos em várias plataformas, os jornais também fazem vídeo, a rádio também faz vídeo, a televisão também faz texto, produz áudio, etc. E, portanto, o que nós devemos ter em consideração e dizer às pessoas é que são obrigações dos jornalistas verificar a informação que veiculam. Podem errar e, às vezes, erram. É importante termos isso em conta. Mas só o jornalista, só o jornalismo garante o respeito de regras deontológicas e o respeito do rigor, do contraditório, que ouvimos aqui falar. Exatamente, claro. Que não é suficiente. É importante ouvir as partes que têm interesses em cada matéria. Mas, também, o contraditório não resolve tudo. Muitas vezes temos uma opinião que diz uma coisa, a outra que diz o seu contrário. E, muitas vezes, o espectador, o leitor, interroga-se. Bom, mas em que é que ficamos? Exatamente. E o papel do jornalista e do jornalismo não se esgota no contraditório. É preciso dar contexto às pessoas, dizer porquê, explicar como e procurar antecedentes, contextos, para ficarmos a entender o que é que está em jogo em cada acontecimento. E, portanto, o que aqui se diz sobre o imediatismo e a tentação de correr atrás dele, sob alguma repetição no sentido em que nós, muitas vezes, enfim, depende da nossa disponibilidade, do nosso trabalho, mas estaremos, de um modo geral, muitas horas disponíveis para consultar a informação. Basta este aparelho que é um telemóvel, onde tudo pode acontecer, televisão, rádio, informação online, internet, redes sociais, tudo pode passar por este objeto e ele mantém-nos em contacto. E, por isso, muitas vezes, se vamos muitas vezes ligar a televisão ou consultar o telemóvel, muitas vezes vemos, obviamente, esse efeito de repetição. Não é, por suposto, obviamente, estarmos sempre a ver, nem o espectador de televisão, o tempo médio de visionamento, em Portugal, digamos que ele é elevado relativamente à média internacional, mas, muitas vezes, as pessoas têm um contacto, têm vários contactos durante o dia e, portanto, é importante, nas notícias que forem mais relevantes, que elas se mantenham, que não passem despercebidas. Sejam atualizadas naturalmente. Mas, muitas vezes, notamos que, obviamente, essa informação que está a movimentar as atenções pode estar muitas vezes. Mas eu tomei nota, de facto, a importância do jornalismo é reconhecida, o que ouvimos há pouco. É consensual. É consensual e é interessante e é interpelante, no sentido que é bom termos em conta que temos cada vez mais espectadores, os leitores exigentes. Eles olham com atenção para o trabalho que produzimos, têm todo o direito de serem exigentes, de querer informação que seja rigorosa, que seja verificada. Isso só, e essa é a grande mensagem, não é por eu apenas ser jornalista ou por nós sermos jornalistas, é porque só o jornalismo faz essa destrinça entre o trigo e o joio, permitam-me expressão, que encontramos nas redes sociais, onde tudo pode acontecer. Uma coisa é o seu contrário. Discursos de ódio, toda a gente fala. É um meio de comunicação poderoso, obviamente importante, útil muitas vezes, mas jornalismo é outra coisa. Vamos voltar a ouvir mais uns testemunhos. Depende um bocadinho, por vezes sim, muitas vezes com desexageres e muitas vezes com notícias às vezes um bocadinho inflamadas e que fogem por vezes um pouco à verdade. Depois depende dos canais. Há estas guerras das audiências privadas que depois há ali um jogo que por vezes nos deixam um bocadinho inseguros quanto àquilo que estamos a ouvir. Mas que é importante, é claro que sim, é muito importante, sem dúvida. Eu vejo a comunicação social muito fragilizada pela falta de capacidade de se financiar. E portanto, está muito na mão, creio que corre o perigo de cada vez mais ficar na mão de todos os interesses. e entre eles é o interesse de conseguir pagar as contas e então em fazer opções, que é vender coisas, vender melhor em vez de informar melhor. E é difícil ter ética quando não se consegue pagar as contas. Então, José, falávamos há pouco que é consensual a importância da comunicação social. No entanto, esta independência em relação aos poderes, sejam eles políticos ou económicos, como acabámos de ouvir, é cada vez mais difícil ou não? Sim, nós vivemos num mercado pequeno, somos um país pequeno, um mercado de língua portuguesa, apesar de se expandir por vários continentes, mas fundamentalmente o jornalismo que fazemos em Portugal é para consumo, digamos, interno. No caso da RTP, enfim, temos a ambição de o levar mais longe, seja através da RTP África, da RTP Internacional, mas fundamentalmente o mercado mais próximo é o mercado português. E, desse ponto de vista, obviamente que a economia dos médias é um mercado difícil. E, portanto, esta sensação que notamos de que a concorrência ou a fragilidade da comunicação social são ideias que perpassam quando ouvimos as pessoas e elas existem e percebem-se. E, talvez por isso, chamando a brasa à minha sardinha ou à nossa sardinha, porque se trata, no fundo, de uma estação pública, é importante que o interesse público prevaleça em relação aos interesses particulares. E a responsabilidade da RTP é precisamente essa, não ter como primeira preocupação a guerra pelo imediatismo e pelas audiências. Nós queremos ter audiências, queremos ser relevantes naquilo que fazemos, mas queremos, antes de tudo isso, ser rigorosos e oferecer informação plural, diversificada, distanciada dos poderes, independente. E ouvi aqui falar também em independência. Independência é importante para podermos confiar na informação que a recebermos, ver que ela não está ao serviço de quem quer que seja, do Estado ou de interesses particulares. E, portanto, é muito importante para a RTP que nos seus vários canais, nas suas plataformas, nas várias maneiras que tem de se dirigir ao público, que consiga, digamos, ter como primeiro referencial essa ideia de servir o interesse público, de ser uma estação plural, de ser uma estação distanciada dos poderes. De facto, as audiências são importantes, mostram relevância, mas não são tudo. Essa é a vantagem do serviço público de televisão. Não joga a sua sobrevivência apenas na preferência dos espectadores. Ela também é importante. Elas não podem condicionar. Mas não é por elas, não vale tudo para lutar pela relevância e pelas audiências. O primeiro critério é de termos uma oferta de qualidade. Sendo certo que, obviamente, não há estação pública relevante sem, obviamente, ter público e ter públicos e lutamos por eles, obviamente. Não podemos falar na perda de conteúdo e reflexão um bocadinho em prol do imediatismo? Sim, quando o valor fundamental for apenas a rapidez, a agilidade, e é um valor importante. Eu julgo que o jornalismo não deve perder de vista e deixar para as redes sociais a resposta imediata ao que está a acontecer. Nós temos que ser ágeis nessa primeira resposta. Mas não podemos ficar apenas por aí. Se ficamos apenas pela primeira resposta, dar conta do que é que aconteceu ou o que acaba de acontecer, testemunhar a evolução de uma pandemia ou a evolução de uma guerra, estar no local dos acontecimentos, dar conta de uma informação importante que acaba de ocorrer, de emergir, isso é relevante. Mas não podemos ficar apenas por aí. Temos que trabalhar essa informação, temos que a contextualizar, temos que nos distanciar desse imediatismo para poder fornecer outras respostas que o imediatismo não dá. Agora, não podemos também deixar essa resposta ágil apenas para as redes sociais, porque o risco de irrelevância do jornalismo é grande quando precisamos apenas de redes sociais para saber que houve um sismo ou saber que acaba de incluir uma guerra, um conflito, enfim, qualquer coisa que pode ser importante para as decisões que precisamos tomar. Falamos aqui na informação em direto, não é? Que ganha relevância, mas, por outro lado, também se perde muito a privacidade. Três canais de televisão, nenhum deles, a RTP, noticiou e transmitiu em direto a retirada de um corpo. Há necessidade? Acho que não. E acho que não é preciso ser uma estação pública, nós não o fizemos, mas não é preciso ser uma estação pública para ter outro critério. E eu não quero apontar o dedo, seria fácil, mas eu acho que muitas vezes a credibilização do nosso trabalho depende também desse critério, de sabermos dar um passo atrás quando há alguma coisa que nem sequer tem um benefício de informação mensurável. Porquê? O que é que se ganha com isso? Voyeurismo para aqueles que poderão, digamos, estar mais propensos a gostar de algo mais. Ia dizer espetacular, enfim, o espetáculo é triste e a situação é demasiado triste para falar em espetáculo, mas regras deontológicas da profissão aconselhariam a que não o fizéssemos. É fácil apontar o dedo, muitas vezes nós, serviço público, também erramos, mas é um mau exemplo de facto que apenas descredibiliza quem cedeu, digamos, a esse imediatismo. O direto não é sempre isso, o direto não serve necessariamente para isso. Precisamos continuar a ter critério e, portanto, esse exemplo não é um exemplo que beneficie muito o jornalismo em geral. O que é que ele faz? Faz que o crédito que é dado aos órgãos de comunicação social tenham vindo também a sofrer? Hoje é mais difícil. Um desgaste, naturalmente. Vamos também ser claros sobre isso. Hoje é mais difícil tomar decisões, temos que ser mais rápidos. Muitas vezes há um risco subjacente a decisões que se tomam em pouco tempo, em muito pouco tempo. Mas é preciso não obdicar da decisão. Não podemos deixar apenas, só porque está a acontecer não pensar duas vezes sobre o que é que vamos fazer. E, portanto, independentemente do erro que possamos cometer, a velocidade que hoje a mediatização se faz aconselha a que se pense que mediar é muitas vezes dar um passo atrás, é ganhar distância, perspectiva, horizonte. Se não, nós corremos o risco de ser participantes nesse acontecimento. E não é pressuposto que o jornalista seja participante. O jornalista é observador e tem que ter um olhar mais largo do que aquilo que, no imediato, se fecha, digamos, apenas nos nossos olhos. E, portanto, temos que ter muito cuidado, sendo certo que hoje a velocidade com que se coloca algo que está a acontecer com o telemóvel apenas, não é preciso uma televisão nem meios muito sofisticados. É de tal modo grande que hoje vemos lives ou, digamos, acontecimentos de situação que estão a ser transmitidos em direto por um qualquer cidadão que, através de uma rede, consegue transmitir o que está a acontecer. E isso é um apelo também a que o jornalismo deve ser uma coisa diferente. Deve fazer mediação, deve perceber o que está a acontecer, dar contexto às pessoas, ter alguém que é capaz de ler o que é que está em jogo, não apenas estar a transmitir algo que muitas vezes é até indecifrável para o espectador ou para quem está com essa imagem perante os seus olhos. O exercício tornou-se mais difícil, manifestamente. É talvez fácil falar dele, mas no terreno, a cada minuto ou segundo que passe, tomar decisões, separar o trigo do joio, ver até que ponto o nosso papel é dar o passo atrás, ou estar no sítio em que estamos, nem sempre é fácil. Acredito que também não seja fácil uma decisão. Na ausência de comentadores isentes, hoje em dia opta-se muito por painéis de comentadores afiliados a diferentes partidos políticos. Como é que se escolhem estes especialistas? Bom, eu diria que se os comentadores estão a representar partidos ou são dirigentes partidários e eles em boa verdade não são comentadores. São, digamos, representantes desta ou daquela área e estão em debate e é útil que estejam. Ou seja, faz sentido que os representantes dos partidos possam estar em debate nas televisões, por exemplo. E, portanto, dar voz àqueles que são os nossos representantes é algo que faz todo sentido. Talvez não faça tanto sentido é pensar que dirigentes partidários são eles próprios analistas ou comentadores porque são parte interessada. Interessada, naturalmente. E, portanto, há que ter aqui a medida certa das coisas. É evidente que o pertencer ao partido não é, digamos, algo impeditivo de poder ter voz na comunicação social. É impeditivo de dar a sua opinião. Mas, quando se é dirigente, já estamos a outro nível. Na RTP tomámos por critério não ter dirigentes partidários a fazer comentário político. Não invalida que as pessoas até possam ter a sua filiação. Mas, em regra, para o comentário, em regra, a maioria dos comentadores e analistas que temos são jornalistas ou são académicos. São esses a quem pedimos opinião. Mas temos todo o gosto. Temos antena com muitos dirigentes partidários. Temos um programa semanal com deputados. Temos um programa semanal com eurodeputados. Damos voz a muitos representantes partidários. Colocámos-los em debate e isso é importante. Os portugueses também gostam de saber a sua opinião, mas isso não se deve confundir, esse debate não se deve confundir com análise, obviamente. As questões políticas internacionais são quase indesistentes nos telejornais ou avém muito no fim? A não ser que... hoje talvez não, pelo menos estes últimos anos são anos muito especiais que vão ficar na história. Naturalmente por as guerras... Por a guerra, a própria pandemia. A própria pandemia condicionou a nossa vida, mesmo a vida internacional, a União Europeia, enfim, tudo isso hoje ganhou um relevo. Eu até diria que às vezes é um padro contrário, isto é, a guerra, já levamos mais de oito meses de guerra, a guerra trouxe-nos, no fundo, noticiários muito internacionais, muito centrados, às vezes até com a acusação de que os jornais eram muito monotemáticos, tinham demasiado tempo a cobrir... Mas na altura, por exemplo, em que se discutiu o orçamento de Estado ou agora, do Mundial, parece em qualquer jornal Há sempre acontecimentos que ganham um relevo especial, o orçamento de Estado, enfim, na RTP nós demos horas de discussão do orçamento de Estado e obviamente que demos antena como estamos a dar ao Mundial de Futebol porque ele ganhou a evidência e a importância não apenas pelo desporto em si, pelo futebol, mas pelo que anda à volta deste desporto, e isso, por exemplo, já nos remete para outras questões de direitos humanos, de relações internacionais, de tomadas de posição políticas de várias organizações, dos nossos próprios dirigentes políticos que se associam e visitam e são questionados por isso e, portanto, mesmo há alguns acontecimentos que nós tendemos a pensar que são de outra área e eles acabam por ser contagiados por... Foi como a pandemia, de repente, era difícil fugir da pandemia porque se falávamos de cultura, lá voltávamos à pandemia, se falávamos de política, estávamos à pandemia, com o internacional dominado pela pandemia. Por exemplo, ainda estamos, nesta semana em que conversamos, a falar da China e a proposta da pandemia nós já estamos a discutir a contestação do poder político na China. A pandemia, de repente, tornou-se um assunto mais político. E, portanto, hoje os acontecimentos acabam por ter muitos contornos diferentes. Às vezes fazemos apostas que alguns, pelo menos aqueles que não sejam mais apreciadores, são apostas de risco, se calhar, não dão muitas audiências, por exemplo. Se calhar podemos ocupá-nos no dia do centenário de José Saramago, um jornal que maioritariamente foi dedicado a José Saramago até o local onde ocorreu, ou a Agostina Bessa Luiz, também a propósito do seu centenário. E, portanto, há emissões e emissões, obviamente, de manhã à noite há muita informação em muitos jornais que se produzem em vários canais. A nossa capacidade de escolha também é hoje muito grande. Nós fazemos, no fundo, um canal à nossa medida que terá fragmentos de uma televisão, outros fragmentos de outra. Vamos ver quando estamos disponíveis para ver. Pegamos na box e agora vou ver o jornal. Não preciso estar a horas para ver. Enfim, acredito, para um jogo de futebol que não se possa resistir se for a equipa portuguesa que haja mais a ideia tem que se ver em direto a partir do primeiro minuto. Mas talvez outro jogo de futebol de outras equipas se possa ver em diferido com o mesmo prazer ou um prazer muito semelhante. E, portanto, hoje também o ver televisão, neste caso, já tem um modo diferente. Ele já não é com horário marcado, com a família reunida, é à la carte. Cada um está a ver a sua coisa lá em casa. Os filhos, os pais, podem fazer escolhas diferentes, ver no quarto, ver na sala. E, portanto, hoje o consumo é bastante diferente. Mas diria que o internacional, para falar do internacional, que era o início da pergunta, os temas internacionais são cada vez mais importantes. O mundo é hoje muito mais interdependente, nós fazemos parte de uma União Europeia e, portanto, ela é importantíssima para as várias dimensões da nossa vida. É difícil que o internacional não tenha relevo. Nós temos, aliás, procurado, mesmo que, particularmente em países que não são próximos, o Brasil, por exemplo, não apenas pelas eleições no Brasil, mas porque vive, porque temos entre nós uma comunidade brasileira muito numerosa, temos também muitos portugueses e no Brasil temos correspondentes que, enfim, regularmente, diariamente nos mandam o seu trabalho. África, a mesma coisa, a aposta da RTP em África é muito forte e, portanto, o que acontece em São Tomé ou o que está a acontecer em Moçambique é relevante para nós. Isso também é uma marca diferenciadora da RTP. Gostava de, falámos há pouco desta nova forma de ver televisão e eu gostava que assistíssemos a um pequeno testemunho de um entrevistado. Podemos? Podemos, claro. As novas gerações querem ser informadas e querem ter conhecimento mais do que informação, querem ter conhecimento, não querem ser audiência para a solidão, não querem ser audiência por audiência, querem ser informadas, querem uma informação que querem conhecimento, não querem passar uma hora e meia a ver o doce regional dali, o doce regional dali, pronto, não querem esse tipo de informação, querem também uma coisa mais à sua medida e querem encontrar os seus conteúdos, não querem que lhes sejam impostos os conteúdos. Eu acho que ele sabia aquilo que eu ia dizer. É, tem a ver com o que estávamos a falar. Exato. Nós podemos selecionar as coisas à nossa medida e isso é possível. Ainda que muitas vezes possa haver alguma frustração que eu aqui notei neste espectador quando ele fala que, bom, a informação que lhe interessa é a informação que dê conhecimento, que ele tenha alguma utilidade nela, que lhe sirva para alguma coisa, que o enriqueça. E, portanto, esta preocupação muitas vezes é importante mesmo para nós jornalistas que tenhamos em conta que aquilo que fazemos se destina a acrescentar valor, a ser útil às pessoas, que lhes diga alguma coisa, que os ajude na sua vida e pode ser das maneiras mais diversas na saúde, no internacional, estamos aqui a falar, como se é melhor o mundo, afinal, há aqui qualquer coisa que eu não sabia e passei a saber. E isso é valor acrescentado, é algo de útil. E, portanto, a informação não deve ter a tal preocupação apenas de dizer o que é que está a acontecer, mas deve explicar também o como e o porquê, muitas vezes, no imediato, pelo menos, não o vemos resolvido, mas é preciso resolvê-lo. Enfim, o perfil dos vários jornais que vemos não é todo igual. Nós estamos na RTP2, a RTP2 tem, por exemplo, um jornal muito sucinto, que todos os dias tem um critério muito afinado para ter informação internacional, cultura, as principais notícias nacionais, e esse critério muitas vezes também ajuda que determinados espectadores se identifiquem mais com este jornal do que com aquele, e, portanto, nesta escolha, à sua medida, no fundo, aquilo que este espectador procura, esta à sua medida é, digamos, algo que está a o dispor muito facilmente, e, por exemplo, a RTP Play, já agora que estou a falar de vários canais, está aí tudo que nós possamos ver, ver este programa, por exemplo, indiferido, ou ver onde é que a Unicidade Aberta o coloca, num canal próprio, ou vê-lo na RTP Play, é uma possibilidade a qualquer hora do dia, quando é rejeito, mas aqui está um programa, não é por eu hoje ter sido convidado, que muito morreu, é porque o programa também tem a preocupação de discutir temas que possam ser úteis às pessoas, temas atuais. Foi também, e é, professor, foi diretor da Licenciatura de Comunicação e Jornalismo na Universidade Lusófona e é professor na Universidade Nova. Eu não posso deixar de perguntar qual é o papel das universidades no sentido crítico ou de formar. Que opinião é que está? Acho que a resposta vem na pergunta, ou seja, aquilo que talvez me estimule mais e que também me estimulou quando fui estudante, enfim, já foi há muitos anos, eu fiquei quase sempre ligado à universidade, a minha universidade é uma universidade nova e eu acho que aquilo que mais importante dá à universidade é estimular o sentido crítico. No fundo, eu dizia uma coisa que é uma vulgaridade, mas passo-a também aqui, que é dizer que talvez aquilo que mais importante a mim me deu a universidade foi ter a consciência de que nós somos, particularmente os que estudaram ciências da comunicação, somos especialistas em ideias gerais, ou seja, que nos deu um pouco a consciência das nossas limitações, de que é preciso perguntar, que nós somos ignorantes em muita coisa e que os jornalistas devem antes de mais saber fazer perguntas. Não sabem, perguntam. Se não sabem e não perguntam, não podem informar bem, não podem explicar a quem os vê lá em casa. e portanto essa ideia de ter a humildade, a modéstia, de perceber, mesmo quando se sabe alguma coisa que não se sabe tudo, que é preciso perguntar a quem sabe, é muito importante. E depois estimular os espectadores, os ouvintes, os leitores, aquilo que vêem nas redes sociais ou mesmo na comunicação social, devem ser questionados, devem se interrogar sobre ele, devem ter um sentido crítico. Será mesmo assim? Deixa ver. Vou também à procura, vou explorar esse caminho, vou ver outra coisa, também sobre o mesmo tema. E portanto esta ideia de pluralidade, eu acho que hoje a oferta é muito larga e portanto é uma coisa positiva termos possibilidade de escolher entre muitas coisas. Às vezes temos dificuldade, é tanta a oferta que temos dificuldade em escolher. Mas acabamos por nos reconhecer mais nesta marca, neste órgão de comunicação e é por aí que temos o crivo, o filtro em que nos diz mais. Mas acho que mesmo assim é importante às vezes ouvir aqueles órgãos de comunicação social ou aqueles emissores ou aqueles livros ou aqueles filmes ou o que for, de que à partida até pensamos que têm pouco a ver connosco. Um dos problemas nossos sempre é esse, é muitas vezes por via dos algoritmos que ordenam um bocadinho aquilo que nos é dado ver, nos formataram muito e portanto nós temos depois dificuldade em perceber o outro, aquilo que é diferente. Portanto, um olhar largo, um olhar crítico é tudo aquilo que precisamos. A universidade é de facto um bom veículo para isso, para formar pessoas exigentes e que tenham, que adquiram saber, mas sobretudo tenham capacidade de ir à procura de mais saber. Muito obrigada, foi um prazer. A procura da verdade, a isenção, independência, a transparência e o interesse público devem reger o trabalho jornalístico. Há pouco tempo, os poderes políticos uso económico e a pressão das audiências não devem nem podem sobrepor-se ao código deontológico de quem relata acontecimentos com rigor e sem preconceitos. Nós voltamos dentro de 15 dias. Até lá, fique bem. e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri